Como ouvir o áudio do WhatsApp sem a pessoa saber que você ouviu o áudio? Bacana pra você! As pessoas falam assim, ah eu tirei o azulzinho, veio azul do WhatsApp, mas o áudio ainda a pessoa sabe que eu ouvi quando eu ouvi. Como que eu posso ouvir o áudio sem a pessoa saber que eu ouvi? Olha, eu não pesquisei nada disso, eu não sei se alguém já descobriu isso ou já inventou essa técnica, mas eu pensando ontem à noite, né? Eu pensei, olha tem como a gente fazer aqui e mandar ouvir o áudio sem a pessoa perceber que eu ouvi o áudio. Primeiramente, eu tenho aqui dois WhatsApps, só pra vocês verem, eu mandei um áudio pro outro WhatsApp pra mostrar pra vocês como que faz. Só que assim, se você quiser conversar com você mesmo, você tem como conversar com você mesmo. Tá galera, eu uso muito de rascunho a conversar comigo mesmo, se você já gostou, deixa o like aí, porque se bater sem like, eu faço um vídeo mostrando de como conversar com você mesmo. Tipo, pra ter um rascunho, pra ter alguma coisa. Ou porque tem gente que faz grupo no WhatsApp, coloca outras pessoas, remove a pessoa e deixa só ela mesmo pra mandar rascunho pra ela mesmo, pra ela ter salvo. Mas não precisa disso, você pode salvar no WhatsApp teu mesmo o seu número. Depois eu explico pra vocês como faz isso. Primeiramente, eu mandei o áudio aqui pro outro, você vai chegar no áudio da pessoa, vai pegar e vai encaminhar o áudio pra quem você quiser. Vou mandar pro meu grupo aqui. Aí você vai na conversa que você mandou, eu dei essa ideia de como mandar pra você mesmo, porque você é pra ter rascunho. Por isso que eu já falei, porque você pode mandar pra você mesmo, ó. Oi galera, tudo bem? Como que tá as coisas? Aí eu mandei o áudio pro outro grupo, tá? E vocês podem ver que não visualizou o áudio, tá verdinho aqui ainda. E a pessoa que mandou, no meu caso aqui sou eu, né, que eu tô usando de exemplo, não apareceu o azulzinho aqui. Apareceu o Vzinho de visualizado, tá? Porque eu tenho o Vzinho lá. Às vezes pode aparecer o Vzinho de visualizado, mas não o microfone azul. O microfone azul não fica visualizado, viu? Basicamente é isso, galera. Olha que fácil, fácil, fácil demais. Então deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal. Então, obrigado, até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!